Vamos iniciar essa série de conferências sobre a Revolução Cultural dentro da Igreja. Bom, como é que nós poderíamos descrever esta série de palestras que vocês irão assistir? Nós poderíamos dar a elas o nome de Revolução Cultural dentro da Igreja, mas para que você identifique de forma mais clara do que é que se trata, talvez seja interessante nós olharmos para tudo o que eu irei dizer nesses dias como sendo um estudo sistemático das raízes da teologia da libertação e da sua atuação dentro da Igreja Católica. Então, assim, porque quando nós falamos em Revolução Cultural parece uma coisa um pouco distante do nosso mundo, da nossa realidade eclesial. Quando nós falamos de teologia da libertação já soa um pouco mais familiar, um pouco mais do nosso dia a dia e como reflexão teológica nós gostaríamos realmente de ver o que está acontecendo com a teologia, ou seja, olhar para a Revolução dentro da Igreja é olhar de que forma o pensamento revolucionário está influenciando a nossa forma de pensar a teologia, pensar a teologia, pensar Deus, pensar a Igreja, pensar o sacerdócio e realmente estruturar a nossa vida eclesial. Então, um pouco é esse panorama e é claro, para nós chegarmos lá na teologia nós vamos ter que partir sempre da filosofia. Então, essas primeiras palestras vão ser mais filosóficas do que teológicas, mas nós iremos chegar na teologia, mas é necessário saber as raízes do movimento revolucionário cultural que está plenamente, nós iremos ver, plenamente instalado na Igreja. As pessoas, quando a gente fala de teologia da libertação, as pessoas ficam um pouco assustadas e dizem assim, mas isso ainda existe? Não se fala mais de teologia da libertação. Se vocês notarem, de uma forma geral, essa palavra teologia da libertação não aparece mais no dia a dia, mas é que de fato a água realmente não é vista pelo peixe, ou seja, nós já estamos em uma tal situação de hegemonia cultural, ou seja, em que todo o pensamento da sociedade e da Igreja está tão perpassado, tão eivado de revolução, que nós já não notamos mais o que seja revolução. vejam, em 1989, houve um evento epocal, algo que mudou a história recente da humanidade, todos vocês sabem, a queda do muro de Berlim. ou seja, para todos os efeitos, o que aconteceu na prática? O que aconteceu é que o comunismo real, o socialismo real, o marxismo real desapareceu. Pareceu uma vitória do capitalismo. Pareceu uma grande vitória de dois homens, dois grandes homens do século XX, o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos e o Papa João Paulo II. que, se vocês forem olhar um pouco na história, quanto mais a gente se afasta daquela data, mais claro fica o que é que realmente aconteceu. Houve realmente uma colaboração entre o Vaticano e os Estados Unidos num esforço de trazer abaixo o comunismo, não é? O Papa João Paulo II vinha de um país comunista, ele sabia o que era o comunismo, ele sabia o que era a opressão de um Estado totalitário, ele viveu debaixo da bota do comunismo e o presidente Ronald Reagan foi sempre um anticomunista ferrenho e foi eleito como tal, então os dois homens, digamos assim, o braço secular e o braço religioso parece que se uniram no esforço hercúleo de trazer abaixo o comunismo. Então, quando em 1987 o presidente Reagan, diante do portão de Brandenburgo, em Berlim, pronunciou um do seu famosíssimo discurso falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev. Ele estava descrevendo e dizendo os esforços de Gorbachev de fazer uma perestroika, uma reestruturação do movimento comunista na Rússia, de fazer glasnost, ou seja, uma transparência na estrutura e no governo comunista. Então, o presidente Reagan fez um discurso famosíssimo dizendo aquilo que todos os homens e mulheres de boa vontade no ocidente queriam dizer. Ele dizia assim, Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Senhor Gorbachev, venha e abra esse portão. Bring down this wall. Derrube esse muro. E como que ouvindo esse discurso de Reagan, dois anos depois o muro caiu. Parecia um grande triunfo do capitalismo, um grande triunfo, portanto, dos valores tradicionais do ocidente, um grande triunfo da luta do papa João Paulo II para fazer com que o comunismo caísse na sua terra e em outros lugares. Quando João Paulo II, porém, foi visitar Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como ele se sentia recebendo em Cuba o homem que havia causado a queda do comunismo. Fidel Castro respondeu candidamente, dizendo, eu não desprezaria assim, Mikhail Gorbachev. Ou seja, quem derrubou o comunismo não foi Reagan, não foi o papa João Paulo II. Quem derrubou o comunismo foi o próprio comunismo. E hoje, cada vez mais, isso se torna claro e evidente que a coisa foi de caso pensado. Existem expressões, existem manifestações do próprio Gorbachev, anteriores à queda do muro de Berlim, em que ele já dizia e os próprios comunistas já previam que seria necessário promover uma aparente morte do comunismo para que o espírito e o ideal comunista se alastrassem no ocidente. Ou seja, os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço e que, se as coisas continuassem daquela forma, o comunismo iria perder. Ou seja, havia uma guerra armamentista. Os Estados Unidos estavam vencendo a corrida armamentista. Ou seja, os Estados Unidos tinham armas muito mais potentes, tecnologicamente mais desenvolvidas e estavam numa situação muito melhor do que a União Soviética. Os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, estavam vencendo a Guerra Fria. Estavam vencendo a batalha militar. Mas os comunistas não estavam mais fixados numa batalha militar. Já há décadas que os comunistas já haviam percebido que o caminho não era o caminho militar, o caminho era o caminho cultural. Como é que surgiu isso? Como é que se deu esta passagem, esse triunfo de uma linha que originalmente parecia heterodoxa? Do comunismo. Ou seja, só para aqueles que não estão habituados com a história recente do século XX, o que é que nós tínhamos? Vamos voltar um pouco para o século XIX. Vamos começar para que vocês saibam as raízes distantes e aí vamos trazendo essa ideia para você acompanhar um pouco da história. Todo mundo já ouviu falar de Karl Marx. E qual é a ideia de Karl Marx? A ideia de Karl Marx é a seguinte. Vamos tentar resumir o marxismo em breves pinceladas. A sociedade que está aí é uma sociedade injusta que explora o trabalhador. O trabalhador, para Marx, ele chama com o nome de proletariado. Os proletários. E é necessário que nós, através de um método revolucionário e revolução para Marx, muito claramente a revolução armada, é necessário que através de uma revolução, nós, classe trabalhadora, tomemos posse do governo para implantar uma ditadura do proletariado. Através de uma luta de classes, o proletariado vai tomar posse dos meios de produção, do governo, etc. E então, quando os trabalhadores tomarem posse, eles implantarão a ditadura e esta ditadura será simplesmente uma ponte, uma passagem, um momento temporário para uma sociedade que no final será justa, sem classes e, no fim das contas, sem governo. Ou seja, o ideal de Marx é, em palavras pobres, implantar aqui na Terra um paraíso. Implantar aqui na Terra, aqui neste mundo, uma sociedade justa, perfeita. E como é que ele irá fazer isto? Pelo poder criativo do mal. Aqui é que está a perversão marxista na sua raiz mais absurda. Ou seja, Marx é somente o secretário. Satanás, na verdade, é Hegel. Entende? Marx é somente o porta-voz. A força criativa do mal. A força criativa do negativo. faça o mal, produza o mal, destrua, disto virá algo bom. É esse o princípio hegeliano. Uma vez que você tem uma antítese forte deste conflito, desta luta, de tese, de antítese, surgirá uma síntese superior. esta luta será elevada na linguagem técnica hegeliana, será supra-sumida, aufgehoben em alemão. Vai ser levada para cima. Então, num conflito, num duelo de vida e de morte, mors et vita duelo, conflitser und mirando, diz o Vickney Paschalis. Com o conflito de vida e de morte, surgirá o superior. Então, o que acontece? Hegel vê que existe uma injustiça com o mal, com o negativo. Que o negativo foi demonizado, foi exorcizado de nossas vidas. E, na verdade, quando você exorciza e retira o negativo da vida das pessoas, o que é que você está criando? Você está criando um imobilismo, uma falta de vitalidade. Então, Hegel traz para dentro da filosofia aquilo que já era enxergado, já era visto pela arte, pelo romance, pelos satanistas. Se vocês forem ler o Fausto de Goethe, já ouviram falar de Goethe, Fausto, a peça de teatro, numa das cenas iniciais, Mephistófeles, o demônio, aparece para Fausto e se identifica. Ele quer saber quem é você, o demônio, Satanás. e ele diz eu sou aquela força do mal que sempre produz vida. Compreende isso? O mal produz vida, pelo menos é isso que o mal diz de si. Não estou dizendo que isso seja verdade, estou dizendo que essa é a propaganda que ele faz de si. Ou seja, existe criatividade no mal, existe vitalidade no mal, você dê asa à maldade e vai acontecer algo de bom. Hegel coloca isso na filosofia, na sua dialética. Marx leva isto à prática, à praxis. Marx passa da teoria hegeliana para a praxis. Uma praxis política em que matar, destruir, hostilizar a civilização, trazer abaixo a ordem a ordem e irá produzir uma ordem superior. Este é o princípio que vocês não devem se esquecer porque ele governa a vida de muitos sacerdotes e, permitam-me dizer, até mesmo bispos dentro da igreja católica hoje. não que eles tenham estudado isso, gente, porque isso daqui, deixa eu dizer para vocês, qual é a missão da vida do padre Paulo Ricardo? É colocar notas de rodapé naquilo que todo mundo faz automaticamente sem saber de onde vem. Entendeu? Eu só quero dizer para você o seguinte, ouvindo essa série de palestras, no final dessa série de palestras você vai ter uma decisão. Eu não vim aqui fazer sua cabeça. Depois dessa série de palestras você vai ter que decidir se você será um bom teólogo da libertação competente sabendo todo o trabalho de destruição que você tem que fazer dentro da igreja ou se você será um bom sacerdote fiel ao papa à tradição da igreja. Eu não vou fazer sua cabeça. Essas palestras você pode usá-las de duas formas diferentes. Você pode usá-las para o bem sabendo a maldade que você deve evitar. Você pode usá-las também para o mal sabendo que eu vou dar a você uma cartilha de como ser um bom marxista um bom teólogo da libertação e como destruir a igreja católica. Vou ensinar as duas coisas. Entende? Você não está aqui para ser para um padre fazer uma lavagem cerebral em você. Você será um homem livre. Terrivelmente livre. dramaticamente livre. Perigosamente livre. Mas é preciso que você desde o início enxergue isto para que você saiba distinguir em que time aquela pessoa está jogando. dentro dessa história da revolução cultural dentro da igreja dentro da história da teologia da libertação dentro da igreja o que vocês têm que entender meus queridos é o seguinte nunca julguem uma pessoa pela propaganda que ela faz de si mesma. Não julguem o padre Paulo Ricardo pelo que ele diz de si. é claro que as pessoas vão sempre falar coisas boas de si mesmos entendeu? Eu não vou chegar aqui e começar a falar mal de mim eu vou fazer propaganda daquilo que eu estou dizendo senão eu gostaria que você abraçasse o que eu estou dizendo se eu estou aqui é para convencer você entende? Eu não estou aqui dizendo olha eu não quero que você jogue no meu time eu não quero que você se convença do que eu estou dizendo é evidente que se eu estou aqui eu estou porque eu tenho uma opinião eu estou muito convencido de que esta opinião é o caminho correto eu admiravelmente estou sempre de acordo comigo e gostaria de ensinar vocês e gostaria que você estivesse de acordo comigo mas eu não vou lavar a sua cabeça entende isso você será livre evidente que eu quero mudar a sua cabeça então cuidado eu vim aqui para mudar a sua cabeça eu vim aqui para convencer você mas ao mesmo tempo eu gostaria que você entendesse que você sempre será colocado diante de dois caminhos que você deverá escolher e você é livre nunca julguem uma pessoa pelo que ela diz de si mesma como é que eu devo julgar uma pessoa julguem uma pessoa olhando para o que é que ela combate esse é o verdadeiro julgamento se um sujeito chega aqui e diz ah eu sou a favor dos pobres eu gosto dos pobres como é que você vai saber se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má também a madre tereza de calcutá amava os pobres mas ela não era da teologia da libertação também teólogos famosos e bispos famosos dizem que amam os pobres mas como é que eu vou julgar essa pessoa se você quer um critério para julgar você olha sempre para o que é que essa pessoa está combatendo contra o que ela está lutando quando de repente você vê uma pessoa que diz eu amo os pobres eu amo a justiça social eu amo tudo aquilo que é o evangelho o reino de Deus Jesus etc e tal tudo bem até agora ele disse o que ele ama isso não significa nada porque isso pode ser mera propaganda o que você tem que perguntar é o que é que essa pessoa está combatendo quando essa pessoa começa a combater tudo que nós temos de sagrado quando ela combate a liturgia que está no missal quando ela é contra a disciplina que está no código de direito canônico e quando ela destrói a doutrina que está no catecismo da igreja católica você começa a ver que o gato se esconde atrás da cortina mas sempre deixa o rabo de fora compreendem a coisa porque como é que pode ser uma pessoa tão boa que ama as coisas de Jesus mas quando na sua diocese ou na sua paróquia fazem uma missa de zumbi trazendo a mãe de santo para o altar oferecendo pipoca charuto e pinga fazendo danças de candomblé na frente do altar e essa pessoa não combate isso muito pelo contrário você chega e diz escuta pelo amor de Deus vamos acabar com isso olha que escândalo escândalo essa missa essa missa profanou a eucaristia isso foi uma profanação da eucaristia não nós temos que ser tolerantes é diversidade cultural nós temos que ter inculturação e aí tão logo um padrezinho jovem de batina preta decide muito singelamente celebrar uma missa de Pio V para um grupelho de fiéis cinco seis fiéis nada mais do que isso essa pessoa desaba contra este pobre sacerdote como se ele estivesse cometendo um crime de lesa majestade e como se estivesse fazendo a maior profanação eucarística da história da igreja ameaçando suspensão transferência e todo tipo de punição porque o sujeito cometeu o crime de querer celebrar a missa que a igreja celebrou durante cinco séculos e que santificou tantos homens vejam para dizer bem claro para vocês eu não acho que celebrar a missa de Pio V seja a solução dos nossos problemas eclesiais entende eu como todos vocês celebro diariamente a missa de Paulo VI muito tranquilamente mas só exemplificando como é possível que um sujeito que diz que ama a Deus que serve a igreja desata toda a fúria infernal contra uma coisa santa como é a missa de Pio V mas permanece como impávido colosso diante de uma profanação como é uma missa de zumbi não compre o produto pela propaganda leia a bula veja os efeitos colaterais compreendem? você tem que saber em que ideologia você está entrando e exatamente aqui é que eu preciso ensinar a vocês a serem bons marxistas para rejeitar o marxismo ou para abraçá-lo entende? o marxista sabe muito bem que o que é propaganda e o que é o verdadeiro intento o bom marxista sabe que ele está dentro da igreja e ele precisa fazer uma cortina de fumaça de propaganda e dizer o quanto ele ama a tradição da igreja mas a verdadeira tradição não esta tradição engessada tridentina encarquilhada sem vitalidade ele ama os pobres ele ama os santos mas os santos comprometidos ele gosta da liturgia mas uma liturgia enculturada que fale ao povo veja tudo isso são frases que você ouvindo assim você não tem nada para dizer contra elas o que você vai dizer de uma frase dessa o que você vai objetar a um sujeito que diz que ama os pobres você vai dizer pois bem meu senhor sim senhor é isso mesmo vai aplaudir mas o que você tem que entender é que o princípio de ação marxista é o princípio do trabalho do negativo é o princípio do trabalho do destruidor é o princípio do trabalho daquilo que põe abaixo e o que é que eles querem pôr abaixo muito bem o Papa Bento XVI recentemente esteve no seu país na Alemanha e ele esteve no Congresso Nacional no Bundestag e dirigiu uma palestra aos congressistas aos parlamentares do seu país aliás palestra na qual ele foi efusivamente longamente aplaudido você pode ver o vídeo está à disposição no site do Vaticano dia 22 de setembro viagem apostólica à Alemanha ele foi efusivamente aplaudido de pé pela assembleia inteira exceto por uma área da assembleia onde havia bastante cadeiras vazias sinal de congressistas que não foram que se recusaram a participar e os poucos que foram daquele partido lá participar ficaram de braços cruzados enquanto todos os outros aplaudiam o Papa e aplaudiam ostensiva e longamente muito bem nesse discurso o Papa nas palavras conclusivas disse o seguinte a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém Atenas e Roma do encontro entre a fé no Deus de Israel Jerusalém a razão filosófica dos gregos Atenas e o pensamento jurídico de Roma este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus no reconhecimento de sua dignidade inviolável do homem de cada homem este encontro fixou critérios do direito cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico o Papa está dizendo que nós temos que defender estas três grandes colunas da cultura ocidental a fé cristã o direito romano e a filosofia grega por quê? por quê? existe um movimento revolucionário que quer trazer abaixo estas três colunas e aliás não quer trazer abaixo está derrubando estas três colunas ou seja as três colunas já estão no chão em frangalhos e nós o que precisamos fazer é reerguê-las então aqui está o grande conflito a grande batalha cultural a grande guerra cultural esta guerra cultural que se expressa na destruição destas três colunas básicas da cultura ocidental ou seja do legado de Jerusalém de Atenas de Roma o Papa professa publicamente de que lado ele está nós iremos nesses dias estudar quem é o outro lado ou seja quem são as pessoas que ao contrário do Papa que quer preservar a herança cultural de Jerusalém de Atenas e de Roma quem são as pessoas que querem destruir e por que querem destruir porque é importante isso meus senhores vocês têm que saber por que é que vocês apanham entende por que é que você quando ingenuamente assim com toda simplicidade e candura celebra sua missa usando sua casula incenso com os coroinhas de batina e sobrepeliz por que é que você será hostilizado como se você fosse satanás em pessoa por que tanto ódio então é um pouco isto que nós queremos ver nesses dias lá atrás Hegel e Marx Hegel e Marx nos colocam diante desta realidade do trabalho do negativo do trabalho da destruição é necessário destruir Hegel quer através do trabalho do negativo do trabalho da destruição trazer abaixo uma ordem e um sistema que ele diz está oprimindo o trabalhador e está oprimindo o proletário porém Marx como profeta foi um profeta pela metade por que porque ele profetizava o futuro de uma sociedade justa sem classes aliás sem governo perfeita o paraíso aqui na terra só que ele previa que isto iria acontecer através de uma revolta dos trabalhadores nota de rodapé diga-se de passagem que ele sabia perfeitamente que isso não era verdade ele inclusive falsificou os dados das pesquisas ele vivia na Inglaterra foi fazer pesquisas a respeito da situação dos trabalhadores a partir dos dados dos blue books do governo britânico e ele falsificando os números disse vejam a situação dos trabalhadores é insuportável eles irão explodir numa revolta ele sabia perfeitamente que as coisas não eram do jeito que ele estava pintando Marx é além de pseudo-profeta é um mentiroso e um sujeito intelectualmente desonesto não há dúvida nenhuma nisso agora ele previa que então os trabalhadores iriam sofrer tanto debaixo da pressão dos capitalistas dos burgueses que a panela de pressão iria estourar e os trabalhadores iriam se unir contra os capitalistas opressores o manifesto comunista termina assim trabalhadores do mundo univos vereint euch univos os trabalhadores Marx previa que a pressão contra os proletários seria tão grande que os trabalhadores da França iriam se unir com os trabalhadores da Alemanha com os trabalhadores da Inglaterra com os trabalhadores da Itália e eles iriam se unir contra a classe capitalista e impor a ditadura do proletariado problema isso não aconteceu Marx não morreu Marx morreu e não e não viu a profecia vir abaixo ou seja não se realizar ele previu uma grande guerra a guerra que ele chamava de guerra pan-europeia essa guerra pan-europeia de fato aconteceu foi a primeira guerra mundial todo mundo previa um pouco que haveria essa guerra o próprio papa São Pio X quando ele morreu há 100 anos atrás ele morreu e dizia continuamente verá il guerrone a guerra enorme a guerra grande acontecerá verá il guerrone e de fato aconteceu o guerrone a guerra grande a primeira guerra mundial só que para a total confusão dos marxistas os trabalhadores não se uniram eles ao contrário pegaram as armas para matar horror dos horrores outros trabalhadores ou seja os trabalhadores franceses pegaram armas para matar os trabalhadores alemães para defender os interesses de classe dos seus patrões dos capitalistas como é possível então depois que terminou a primeira guerra mundial o marxismo estava em plena crise teórica como era possível que os trabalhadores estivessem tão alienados como era possível que os trabalhadores que deveriam ter conforme a análise de Marx uma consciência de classe e defender os direitos da sua classe como era possível que eles agora pegassem armas para matar outros trabalhadores e defender os interesses dos seus patrões quem foi que alienou os trabalhadores dessa forma essa é a grande pergunta um pouco dessa um pouco da resposta o próprio Marx já havia identificado quando ele diz aquela famosa frase de que a religião é o ópio do povo já ouviram essa frase vocês né a religião ópio do povo quer dizer o que? você está sofrendo os métodos anestésicos da época não eram muito eficazes o ópio foi uma grande descoberta então descobriram o ópio enquanto possibilidade de fazer com que a pessoa fugisse do sofrimento da dor e começaram a fugir do sofrimento e da dor existencial se drogando pois bem Marx disse a religião é o ópio do povo o ópio é muito caro o povo não tem dinheiro para comprar ópio então você vai à igreja reza o terço os padres prometem ao povo o paraíso e então as pessoas irão sonhar com o paraíso se você aqui nessa terra está lascado se você está aqui nessa terra numa situação triste se você como trabalhador é oprimido vilipendiado e maltratado pela ambição do capital não tem problema reze o terço e espere o paraíso no céu Marx já havia entendido que havia um fator cultural que alienava o povo mas isso não havia sido elaborado de forma adequada teoricamente e nós tivemos que esperar o início do século XX para ver esta elaboração feita por dois filósofos que independentes um do outro conseguiram elaborar isso de alguma forma mais sistemática esses dois filósofos são um filósofo húngaro Georg Lukács a respeito do qual nós falaremos muito pouco e um outro filósofo italiano chamado Antonio Gramsci esse sim falaremos bem mais porque a filosofia de Gramsci é realmente aquilo que nós podemos dizer é a filosofia vencedora é aquilo que todo mundo hoje em dia acha que é a solução claro que Gramsci é aperfeiçoado porque as coisas não pararam com Gramsci mas o que é que nós estamos falando aqui nós estamos falando do fato de que quando terminou a primeira guerra mundial estava estabelecida uma grande crise teórica no marxismo a crise teórica consistia no seguinte por que é que os trabalhadores pegaram em armas para defender os benditos dos patrões quando na teoria marxista eles estão oprimidos pelos patrões e iriam se revoltar contra o patrão porque é que eles não defenderam seus interesses de classe quem os alienou ora Gramsci na sua filosofia descobriu que havia três pilares três colunas que precisavam vir abaixo as três colunas a respeito das quais o Papa Bento XVI falou no parlamento da Alemanha a religião cristã e judaica ou para aquilo que interessava Gramsci a ética judaico-cristã a filosofia grega e o direito romano para Gramsci e para os marxistas chamados marxistas culturais essas três realidades são uma espécie de poção mágica venenosa que aliena as pessoas e que impede os trabalhadores de lutarem de forma revolucionária vejam só para vocês não perderem o fio da meada Gramsci ele era marxista e ele durante a década de 20 esteve na União Soviética a União Soviética era um estado que estava sendo implantado naquele momento vocês sabem que os bolcheviques vieram ao poder em outubro de 1917 na década de 20 Lenin no início da década de 20 Lenin estava estabelecendo as bases do estado soviético mas Gramsci estava lá na Rússia na União Soviética quando então Lenin morreu quando Lenin morreu Stalin tomou as rédeas do partido e começou a fazer um expurgo uma limpeza geral e começou a mandar matar todos os dissidentes do partido comunista entre os quais vocês sabem muito bem viria a morrer depois o Trotsky seria morto ou seja ninguém matou mais comunista na história da humanidade do que os próprios comunistas para vocês entenderem isso comunista é um sujeito que não aceita muita dissidência eles se unem enquanto estão lutando quando eles chegam ao poder começam a eliminar os adversários internos do partido então o que acontece o Stalin começou a fazer uma limpeza e o clima de terror que havia na União Soviética era tal que por exemplo vocês terem ideia quando Stalin chegava numa reunião do comitê central do partido as pessoas começavam a aplaudir e ninguém parava de aplaudir com medo de ser o primeiro a parar de aplaudir aqueles aplausos duravam uma eternidade para vocês entenderem o clima de terror que havia dentro do próprio partido comunista esse é o tipo de situação todo mundo aplaudindo lá o cara e ninguém parava quem vai parar de ir para você primeiro eu não não porque ele está olhando continua aplaudindo sorria mas escuta ninguém vai desistir não já estou com a mão doendo não tem problema continua sorria entende por quê porque o sujeito era um carniceiro mandava matar mesmo ele mesmo dizia não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos ou seja necessário matar é a força do negativo compreendem isso a força do negativo destrua odeie põe abaixo surgirá o paraíso vejam que existe algo de satânico nesse tipo de pensamento odeie e virá o bem mate e virá a vida crie o caos e virá a ordem como é possível crer nisso? e no entanto eles creem e no entanto há pessoas dentro da igreja que fizeram disso um estilo de vida um estilo de vida que creem profundamente que quanto mais elas forem devassas quanto mais elas profanarem o celibato quanto mais elas conseguirem destruir a sexualidade e a moral tradicional mais elas estão promovendo o amor existem pessoas dentro da igreja que creem que quanto elas mais caluniarem quanto elas mais destruírem a carreira dos outros quanto mais quanto mais elas armarem cama de gato para os outros quanto mais elas forem cruéis verdadeiros caluniadores usando todo tipo de mesquinharia política todo tipo de desonestidade elas creem que estão implantando o reino de Deus existem pessoas que pensam assim existem pessoas que pensam que quanto mais elas criam desordem e profanam o que há de sagrado elas estão promovendo a causa de Deus pode ser que essas pessoas nunca tenham lido Marx Lenin e Stalin mas elas vivem desta apostila deste pensamento desta mentalidade deste frônema dizem os gregos é uma forma de pensar e nós nesses dias vendo e explorando um pouco as raízes disso vamos entender como é que se chega a isso como é que uma pessoa chega a ser assim dentro da igreja celebrando missus todo dia pois bem Gramsci então compreendeu que era necessário destruir era necessário trazer abaixo a cultura ocidental mas não que não haveria solução pelo caminho stalinista Gramsci abominava o regime de força e de terror que Stalin havia implantado Gramsci acreditava o seguinte que a cultura europeia com aquelas três colunas a ética judaico-cristã a filosofia grega e o direito romano precisava ser implodida mas implodida como lentamente anonimamente gradualmente então gente essas coisas para na técnica Gramsciana nada pode ser ostensivo tudo deve ser disfarçado você deve subministrar o veneno ao paciente e ele deve tomar aquilo todos os dias espontaneamente achando que é remédio compreende? você deve dourar a pílula você tem que apresentar para a pessoa o veneno que irá matá-la como se aquilo fosse o medicamento de sua salvação você tem precisa destruir a cultura em nome da dignidade do homem em nome da liberdade você cria a ditadura em nome da dignidade do homem você cria a destruição em nome dos direitos humanos você cerceia os direitos e é isso que é o caminho gramsciano é o caminho onde e aqui é importante isso para vocês desde o início existe uma propaganda e existe uma realidade uma coisa é o que o marxismo cultural alardeia outra coisa é o que ele realmente faz vou dar um exemplo só para a gente não ficar na teoria e com esse exemplo concluo essa primeira palestra a união homossexual casamento gay como é que se passa num congresso uma lei aprovando o casamento gay como é que você faz com que juristas e juízes do supremo tribunal federal assinem uma sentença reconhecendo a união gay como um direito como é que você consegue que estes senhores que teoricamente estudaram são alfabetizados pelo menos a gente supõe que um ministro do supremo tribunal federal não seja um analfabeto é só suposição até que se prove o contrário que eles sabem ler a constituição federal ora bolas carambolas e na constituição está escrito que é que é família que família é constituída por homem por mulher como é que ele agora pega e rasga a constituição e interpreta que família pode ser dois homens em nome da dignidade nós não podemos oprimir os homossexuais eles têm direitos você é preconceituoso você não tem vergonha essas pessoas não tem não tem culpa de serem homossexuais você prega o Deus da caridade da tolerância do amor da fraternidade universal e depois quer excluir estes irmãozinhos mas que raça de padre você é esta é a propaganda mas o que é que eles querem obter com isso eles querem obter a destruição da família porque para o pensamento marxista a família é um valor burguês é uma desgraça que deve ser destruída todo marxista odeia que exista uma família porque porque a instituição familiar é uma instituição baseada em duas coisas que precisam ser destruídas primeiro a propriedade privada família significa que eu passo os meus bens para os meus herdeiros eu vou perpetuando a existência da propriedade privada segundo segunda tragédia da família família significa uma opressão patriarcal em que o macho é superior a fêmea o homem é mais do que a mulher não há igualdade e uma terceira coisa para acrescentar a família a instituição familiar perpetua a ética sexual burguesa da qual nós precisamos nos livrar então quando você coloca no mesmo nível de dignidade um casal de homossexuais que claramente estão violando a ética burguesa cristã quando eu digo ética burguesa vocês notam de rodapé leem moral judaico cristã que é a nossa ética burguesa semo nós é nós no pedaço ok então dois homens juntos estão violando a ética burguesa dois homens juntos estão violando o patriarcalismo machista chauvinista ocidental dois homens juntos estão violando a perpetuação da transmissão da propriedade privada porque não sei se vocês já notaram homens não produzem filhos não há herdeiros não há herdeiros não há herdeiros o que é que eles querem a propaganda é a dignidade do gay mas não existe movimento político cultural na história da humanidade que tenha matado mais homossexuais do que o comunismo perguntem aos cubanos quantos homossexuais foram levados ao paredón para serem fuzilados perguntem na antiga soviética quantos homossexuais foram levados aos gulag aos campos de trabalho forçado o interesse de defesa dos direitos homossexuais não é absolutamente aquilo que os comunistas e marxistas querem o que eles querem é destruir a família mas é evidente que eles não vão chegar e dizer assim escuta pessoal nós viemos aqui com um plano para destruir a família o plano é o seguinte eles não vão dizer isso porque todo mundo vai se revoltar por quê? porque segundo eles o povo está alienado porque o povo está com um pensamento cristão tão arraigado que é necessário que nós entremos na consciência do povo e tiremos esses valores cristãos à força usando a própria linguagem cristã para isso então em nome da tolerância cristã do amor cristão da dignidade do ser humano eles destroem a família essa é a propaganda mas eu já disse a vocês vocês querem saber quem é aquela pessoa se ele é lobo ou se ele é pastor se ele é um lobo com pele de ovelha não levem em consideração o que ele diz de positivo considerem sempre o trabalho do negativo contra o que é que ele está lutando o que é que ele está destruindo o que é que ele está pondo abaixo aí vocês saberão o que é uma pessoa então nessa primeira palestra nós colocamos um pouco uma visão panorâmica daquilo que é o movimento do marxismo cultural o movimento do marxismo cultural ele parte de da realidade de que Marx quer implantar uma sociedade nova um paraíso aqui na terra mas os meios precisam ser os meios culturais diz Gramsci somente através da luta cultural é que nós conseguiremos implantar a nova sociedade e o novo mundo por quê? porque os métodos antigos da força armada os métodos da revolução armada de Lenin e de Stalin não deram certo porque você não pode pôr um povo na camisa de força quando eles internamente já estão revoltados contra aquilo então mais do que um Big Brother do George Orwell 1984 não sei se alguém conhece o romance ou seja uma autoridade estatal do Big Brother que vai lá e está vigiando as pessoas o tempo inteiro porque as consciências das pessoas continuam não aceitando aquele novo estado aquela nova ordem mais do que um 1984 de George Orwell o que Gramsci propõe é um admirável mundo novo de Huxley ou seja as pessoas mudam por dentro as pessoas precisam mudar internamente aí teremos a nova sociedade aí teremos um novo mundo é necessário então atenção aculturar as pessoas mudar a cultura delas então muito cuidado quando vocês ouvirem falar de enculturação enculturação na verdade é mais aculturação do que enculturação mas nós teremos tempo para falar isso mais tarde é mais Obrigado.